A sua notinha, senhorita Mas eu não pedi nota Eu pedi outra vodka Mas é que a senhora já bebeu mais de três É, e qual o problema? Qual o problema? Aqui tem consumação máxima, é isso? É um limite de bebida por pessoa Agora me diz uma coisa, onde é que tá escrito isso? Isso aqui não é um bar, senhorita Isso é uma sorveteria Você sabe de quem eu sou filha? Perfeitamente E é justamente em nome do seu pai e o doutor Giovanni Que lhe peço para acertar sua despesa e ir pra casa Isso é o quê? Se preferir, volta a mão Tudo aqui? Puxou os corna, olha lá Se eu quiser, eu mando meu pai tacar fogo nessa birosca, tá me ouvindo? Caraca, meu irmão, a mina tocou o terror Então vamos chamar o doutor Giovanni aqui Quero que todos vocês morram! Eita, calma, segura E olha lá, jacaré Deve ter brigado com a doutorinha lá Logo agora que eu tava finzaço de pegar as duas Poxa O respeito com a filha do meu sócio Bando de boca grande Eita, calma, segura Que as duas Vamos lá. Calma, Leandro, peraí. Você não queria um lanchinho? Eu preparei pra gente. Eu fiquei te esperando, tô morrendo de fome. Não quer mais? Claro. Então senta aqui no sofá. E espera um instantinho, tá bom, doutor Leandro? E não faça nada sozinho, viu? Eu volto num minuto. Ai, meu Deus, eu me guardei todo pra essa lua de mel. E agora? É, Maria. Parece que não vai rolar nada. Pronto, meu amor. Minha mãe já matou a saudade. Agora você vai ficar com o papai, mas amanhã eu volto. Agora que estamos sozinhas, eu vou ter uma conversa. A nova tá grávida. Gravidíssima. E quem é o pai? Isso, meu querido. É você quem vai ter que descobrir. Dessa vez eu não vou passar vexame, viu? Fiz um bando de coisa pra gente comer. Minha Nazareta lá dopa a dona nem pôde a tocar. Você quer seu mate com açúcar ou sem? Eu quero você. Vem cá, vem. Vai ficar parada a noite toda me olhando. Vem. Vai ficar me olhando. Vem cá. Vem cá. Tá olhando o que, Cavalão? Sim. Tá olhando o que? Eu sabia que depois daquela tarde que a gente passou juntos, você não ia me deixar mais em paz. Quem vai à lua sempre quer voltar, não é?